Bom, gente, acabamos de receber essas roupas lindas, que a gente vai abrir com vocês. Então a Ali vai mostrando uma peça, eu vou mostrando outra. A gente nem sabe bem o que é, porque tá tirando agora. Olha que lindo esse vestido. Claro, a gente viu as peças pra pedir, mas não tocou neles. É a primeira vez que a gente toca neles. Olha que show isso aqui. Bem solto, de linho, a outra cor, que é o mesmo modelo. E esse aqui também é o mesmo modelo, gente. É um de cada, tá? Então quem quiser, é só nos contatar e vir provar rapidão. Isso aqui fica lindo no corpo. Lili, olha que coisa mais linda isso aqui. Ai, amei, adoro. Um chemise maravilhoso. Não vai até o fim, a abertura. Eu acho que esse aqui... Olha a manga. Cheio com esse som de bala. Esse aqui é igual, gente, ó. Não, não é igual. Eu achei que fosse. A gente não sabe mesmo. Olha que lindo esse vestido. É um chemise. Tem esses bolsos aqui. Isso aqui tá todo amassado, gente. Mas é porque tá chegando mesmo. A gente tá abrindo com vocês. Olha que coisa linda essa cor. Olha que lili. Sim, esse aí eu pedi pros cas... Sabe por que que eu pedi isso aí, Ali? Porque tem muita festa durante o dia. Eu achei que esse aqui não tem brilho, mas é um vestido super bacana pra usar em casamento, em formatura. Sim, tem aquele detalhe em renda, o tecido é bem fininho. Tem uma mantinha. Esse é seda pura. É seda, sim. É maravilhoso. Esse eu acho que é igual àquele, não? Não. Só veio um desse aí. Não, igual a esse. Não, não é. Não, não é. Esse é. Esse é igual. Esse é igual a esse. Isso. Ó, gente, que linda a cor. Ó, então os dois irmãozinhos. Os dois irmãozinhos. Isso. Outra coisa que eu acho maravilhosa, isso aqui também, gente, tu usa com calça jeans e pra uma festa mais legal, assim, mais arrumada. É uma blusa, uma túnica, que vocês ficam ficar lindos com saia, com calça bem justinha. Isso aqui até, como estão usando muito paetê, é uma calça de paetê que fica lindo. Ai, é bem essa preta. Olha, essa cor chegou uma branca também que a gente já teve e pediu reposição. Olha só o que é essa branca, o movimento. Bom, gente, seda pura não precisa dizer nada, né? Que é tudo muito lindo e veste e a gente fica poderosa. Já na hora de vestir, tu já fica milionária e sai se achando. Ó, milionária. Essa é bem fluida, é um tecido bem levinho, então não faz volume, embora tenha o babado. Que a gente já teve essa blusa, né? Olha essa aqui, eu acho. Que linda, olha que estampa de... Eu achei super divertida essa estampa e que ela suda. É linda? Acho que a Karine vai gostar dessas cores aqui. Acho que tá muito linda. Olha esse aqui. Ai, essa cor eu acho tão chique. Olha que lindo. Maravilhoso, Maria. Tá, mas agora nós vamos enlouquecer. Quem gosta do preto e não sai do preto. Olha aqui. Um pretinho básico, telinho, tipo Maria. Maravilhoso. Sabe que esse aí já tem quase tem uma dor, Naná? Você já tem uma dor. Já tem uma dor. Gente, desculpa a loucura, mas pra vocês pegarem junto conosco essas peças lindas e exclusivas. E acabou, porque era uma brincade. São 15 peças e assim, ó, só tem três iguais e as batas, que são cores diferentes, né? Mas o resto é tudo um diferente do outro, tá? E estamos esperando vocês.